Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, o que a gente trouxe pra você? Ações que têm chance de crescimento e ações que estão para dividendos. São ações, inclusive tem uma aqui que paga excelente dividendos, é uma baita empresa, na minha opinião. Nós vamos falar aqui, mas tem empresa que analistas estão de olho, estão baratas, têm chance de crescimento e tem gente de olho. Renanzinho, palavra do ano pra 2004. Prosperidade, a gente quer ser próspero, não tem jeito, é sem conversa, aqui no canal nós só temos prosperidade e a gente vai pedir também. Você já sabe, meu amor, o like, ajuda a gente a dar uma fortalecida no canal, senta o dedo no like, certo? E vem aqui também, já se inscreve no canal, ah, Carol, acabei de conhecer você, já fica aqui, se inscreve no canal e ativa o sino, pra você ver os novos vídeos, vai passando novos vídeos, tem vídeo antigo, pra você ficar por dentro dos investimentos. Vamos lá, turma, vamos falar das ações de crescimento que a gente tem? Tem uma empresa, que é a primeira que eu vou falar, que é a Celesc. A Celesc Centrais Energias Elétricas de Santa Catarina é uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, com destaque nas áreas de distribuição e geração de energia. Além disso, a empresa também possui negócios em outras áreas, como distribuição de gás, transmissão de energia, água e saneamento. No setor de distribuição, a companhia é responsável por levar energia pra mais de 3 milhões de unidades distribuídas, localizadas, em mais de 280 municípios catarinenses, em Rio Negro, no Paraná. Dá uma olhadinha aqui nos dados do Investidor 10, o que a gente vê? A cotação, R$66,98, variou pra cima, R$39,71 nos últimos 12 meses. O PL da empresa é um PL bom, R$4,52. PVP mostrando desconto, tá em R$0,81, ou seja, 19% de desconto. E o dividendo e o dividendo entregue, entregou, em 3,29%, ou seja, paga um certo dividendo, mas também pode ser uma empresa de crescimento mais forte ali. Nós trouxemos aqui o preço justo do ativo, tá legal? Preço da cota, R$66,98, mas o preço justo, R$166, a gente vê um potencial de rentabilidade de R$147,84. Algo importante, receita e lucro. A gente vê aqui, olha lá, receita positiva, lucro positivo, nos últimos 5 anos, apresentando o que a gente quer ter, que é receita e lucro. Tá legal, pessoal? Nós vamos para a nossa segunda empresa, que é a Eucatex. Vamos falar quem que é a Eucatex. A Eucatex, indústria e comércio, é uma fabricante de chapas de madeira, painéis de MDP e derivados. Sua linha de produção é integrada e, portanto, fabrica tintas e vernizes para consumo próprio e também para comercialização. Além disso, ela atua principalmente nos segmentos de indústria, moveleira e construção civil. O primeiro e o segundo, respectivamente, representam 41%, 40% do seu lucro. Vamos dar uma olhada, olha ali, né? O menino Key Alto vai pôr pra nós. Eucatex, cotação, R$16,16. Variou pra cima, R$59,90%. PL, bom, R$5,44. Vemos aqui um PVP de R$0,68, que é quase um desconto, está com um desconto de 32%. E o dividend yield entregue, R$5,18%. Isso quer dizer, paga dividendos, né? É uma empresa que os analistas acreditam que tem crescimento ainda, inclusive. A gente vê aqui o preço justo. O preço atual hoje, R$16,16, mas o preço justo, R$39,89, pela rentabilidade ali, potencial de rentabilidade, 146,84%. Olha lá, a gente quer ver receita e lucro. Na empresa, positivo, o lucro tá ok, a receita tá ok. Tá tudo certo, não teve nem, assim, não teve nem queda, tá? Assim, de receita muito grande. A empresa apresenta, assim, um bom, um bom, um bom, um bom receita. Vamos para o nosso próximo, que aqui é um banco, é um setor perene. É um banco que tem gente que tá de olho, é um banco que bastante gente tem na carteira. Que é o banco BMG. É um banco que é múltiplo, que oferta produtos e serviços à pessoa física e jurídica. No que diz respeito à pessoa física, opera com crédito pessoal, cartão de crédito consignado e seguros populares via parceria. Para os clientes que não são pessoa jurídica, o banco oferece aos mesmos serviços financeiros mais estruturados e melhor definidos. Vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores? Olha lá, banco BMG. A gente vê aqui a cotação R$4,01, com menos de R$5,00 você compra uma ação do banco BMG. Variou para cima 100,19%. O PL, para mim, está dentro, 9,29%. PVP está descontado, 0,56%. Está com desconto grande. Dividend yield de 9,37%. A gente dá uma olhada aqui. Preço justo, 8,29. O preço hoje, 4,01. E olha lá o que a gente trouxe. Tem um potencial de rentabilidade de R$106,69. Vamos dar uma olhada no JHSF, foi muito comentado, um tempo atrás. Quem é a JHSF3? Vamos ver quem é a JHSF. Ela é uma empresa do setor imobiliário de alta renda. Sua área se dá com atividades em desenvolvimento e administração de projetos. Ela está nos setores de renda recorrente, hotéis, restaurantes, incorporações e até a aeroporto executivo. O setor de shopping centers inclui no Cidade Jardim, bandeira muito boa, Bela Vista, Ponta Negra e Catarina Fashion Outlet. E lembrando, tem aí a bandeira também dos empreendimentos, da bandeira Fasano. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá os indicadores. Cotação abaixo de 5, turma, com 5S, compra uma ação, 4,37. Variou nos últimos 12 meses, 2,36%. PL em 7,50. PVP mostrando desconto em 0,69. E o dividendo de entregue, 8,84%. Vamos falar aqui preço justo. Olha lá, né? Preço justo seria 9,84. E a cota hoje em 4,37. Ou seja, uma potencial de rentabilidade de 125,18%. A receita e lucro a gente vê aqui, né? Tem lucro, tem receita. Caiu aqui em 2016, mas depois já se recupera. Então, apresenta a receita, apresenta o lucro ali. Esse, em específico, nos últimos 10 anos, tá, turma? Eu quis colocar aqui 10 anos o gráfico de receita e lucro. E agora, nós vamos falar de ações de dividendos. Mas antes, eu queria saber o seguinte de você, meu amor. Tem alguma ação de crescimento que faltou aqui nessa lista? Você acha que podia estar aqui? Qual é essa ação que você acha que pode crescer? Que pode, né, de repente, estar muito descontado e pode ser uma ação de crescimento. Tá legal? Comenta aqui embaixo comigo. Agora, nós vamos entrar nas ações que pagam dividendos. É a empresa que fala, eu vou pagar dividendos. Paga e paga bem. Tá legal? Vamos falar da Metal Leve, a Mali. Quem é ela? A Mali Metal Leve SA é uma companhia alemã, fabricante de peças automotivas. A companhia efetuou a aquisição do grupo Metal, Mali Metal Leve, BE, HR, COFAP, DANA e DELF Termal. Ampliando aí o segmento de atuação. Atualmente, dispõe de unidades diferentes países. Tá lá, Alemanha. Tá lá, aqui, China. Tá no Brasil. Tá nos Estados Unidos. Tá na Índia e México. Seus produtos são produzidos e vendidos no Brasil e na Argentina. Além de serem exportados para mais de 60 países. Ela que é uma gigante aí no meio automobilístico. Tá legal, pessoal? A gente vê a Metal Leve. Vamos dar uma olhada na cotação. R$34,94. A variação puxando pra cima. 39,86%. PL em 6,60. É um bom PL. PVP em 3,02. Se você ver o PVP, ela tá cara. Mas aqui nós estamos falando de dividendos. Ações que pagam bons dividendos. E o dividendo em dívida atual, 28,28%. A gente desce aqui. Olha lá, né? Os indicadores. Vamos dar uma olhada em alguns? Importantes. Olha a margem líquida. Acima de 10%. Acabou. 16,16%. A gente vê o ROI. ROI alto. 45,73%. Entrega retorno com o nosso dinheiro. Porque a gente quer ver, né? Tem uma dívida líquida negativa. Carol, o que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa não tem dívida. A empresa tá redonda. Tá certo? E aí, a gente vê aqui o crescimento de receita. Teve crescimento de 11,93%. Tá bom, turma? Vamos descer. Dando uma olhada nos dividendos. Olha lá, né? O atual, 28,28%. E o médio, em cinco anos, 8,38%. Agora, nós vamos falar de uma empresa que é muito conhecida. E que ela faz pagamentos de dividendos. Que é a Taesa, turma. Quem é a Taesa? A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., popularmente conhecida como Taesa, é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do país. As principais atividades da empresa é a construção, operação e manutenção. Tá presente aí em 17 estados, passando por todas as regiões do país. Vamos dar uma olhada aqui na Taesa, olha lá, a cotação hoje, 11,82%, a variação subindo, 4,39%. PL em 10,68%, PVP, mostrando que tá um pouco esticada a ação, 1,84%, não tá barato por esse indicador. E o dividend yield, 6,32%. Vemos os históricos de dividendos nos últimos 10 anos, veja que ela tá sempre pagando dividendos, né? A gente vê o atual, 6,32%, e o médio em 5 anos, 11,13%, ela tá sempre pagando dividendos. E aí a gente quer ver a receita positiva, que é essa barra verde, e o lucro também positivo aqui nessa linha amarela. E aí nós vamos para uma empresa que é uma empresa muito redonda, tem um dos ROIs mais altos da bolsa, que é a BB Seguridade. Vamos falar quem é a BB Seguridade? Olha lá, a BB Seguridade é uma empresa brasileira controlada pelo Banco do Brasil. Ela atua nos segmentos de seguros, previdência e capitalização. A empresa foi criada em 2012, após o Banco do Brasil separar a sua divisão de seguros em uma nova empresa de capital aberto. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores. A cotação hoje R$33,09, a variação 5,94%, o PL em 8,33%, PVP, por esse PVP tá mais caro, 6,74%, e o dividido de entrega em 8,61%. A gente desce um pouquinho, vê aqui no investidor, né, olha lá, sempre também pagando dividendos, o médio dos 5 anos 6,87%. Então, volta pra cá, a gente trouxe empresas de crescimento, algumas inclusive pagam dividendos, mas por que a gente tá falando de crescimento? Porque elas têm uma tendência ainda de valorizar, de ter mais chão, e a gente trouxe empresas também que pagam dividendos pra vocês. Certo? O que você prefere na sua carteira? Comenta aqui embaixo comigo. Você prefere investir em empresas mais de crescimento ou empresas mais de dividendos? Qual é a sua estratégia? Conta aqui embaixo pra gente, tá bom, meu amor? Um beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.